Oi gente, eu sou a Thalita Cardoso e nesse vídeo eu vou mostrar todos esses alicates pra você poder decidir junto comigo qual o melhor alicate pra usar na profissão de manicure. Bora testar um monte de alicatinho, gente! Uhul! Adoro testar produtinhos. Eu vou começar com esse daqui da Sandy. E notem que aqui atrás, gente, vem dizendo, lembre-se que esse produto é pra uso pessoal. E vem dizendo também que não é esterilizado em estufa e também não é esterilizado em autoclavo. Então, esse alicate é pra uso pessoal. Você pode usar na sua casa pra fazer a sua unha ou a sua cliente pode ter um desse e levar para o salão pra você poder fazer as unhas dela. Agora, a questão é, será que a manicure consegue usar um alicate desse daqui? Por quê? Tem a questão do corte, né? Da lâmina, tem a questão da pegada, se dá firmeza nas mãos. Eu vou testar aqui em uma cutícula e vou mostrar pra vocês como que vai ser. Estou ansiosa. Bora lá! Uhul! Gente, junto com o alicate, vem essa espátula aqui de plastiquinho, que também é pra uso pessoal. Eu vou aproveitar e vou testar junto. Vamos ver! E o alicate eu mandei afiar, tá, gente? Então, uma dica, ó, eu fecho. Tá vendo que a gente não enxerga nada do outro lado? Então, provavelmente o corte vai estar muito bom. Quando você pega o alicate e manda afiar, porém você vê assim, ó, tá vendo? Que do outro lado dá pra ver uma aberturinha aqui. Aberturinha? O que fala, né? Então, ó, quando o alicate tem assim, ó, um pouquinho de espaço no meio, ele vai puxar. Ele não corta a cutícula, ele puxa. Então, ó, eu fecho ele sem pressionar muito, ó, de levinho e fica bem fechadinho. Então, provavelmente o corte tá muito bom. Agora, não sei a questão da pegada, como que é pra tirar a cutícula. Eu fiz, ó, também não sei se essa espátula empurra alguma coisa. É, dá pro gasto. Dá pra quebrar o galho. Prefira de inox. Vou descolar aqui com essa pontinha, porque a outra não descola muito. Bom, gente, vamos lá. Vou tirar a cutícula. O corte realmente está muito bom, como eu falei pra vocês. Só que um alicate, assim, pra gente usar como profissional, mesmo sendo da cliente, não é muito favorável. Não é muito favorável porque ele fica escorregando da mão, não tem uma pegada boa. Então, acho que pra quem faz em casa, é uma beleza. Mas, pra gente que é profissional, que tem que ter agilidade, não achei legal, não, assim. Gente, acho que não é que ele escorrega. Eu acho que ele é um alicate muito levinho. Leve demais. Então, a gente não tem uma boa... Como que fala? Segurança. Sabe? Quando você segura o alicate, uma firmeza. Isso, a produção me ajudou aqui. Não tem firmeza, sabe, no alicate. Você fica na dúvida se vai tirar direito a cutícula, se não vai picar. Então, ó, eu nem vou terminar. Porque tô achando bem difícil trabalhar com ele. Então, eu acho que pra fazer a minha unha, seria uma boa. Eu conseguiria, tranquilo. Mas, pra fazer a unha de outra pessoa, não é legal. É bem pra uso pessoal mesmo. A espátula também. Bem uso pessoal. Muito bem, vamos ao alicate que é da coleção My Colors. Ele já é mais robusto, 100% metal. E tem outras cores também, gente. A coleção é bem lindinha. Conforme consta aqui na embalagem, também não pode ser utilizado em autoclave, ó. Não pode ser... não esterilizado em autoclave. Mas pode ser esterilizado em estufa. Então, dá pra usar profissionalmente, mas não é recomendado. Porque não dá pra usar na autoclave. Agora, a mesma questão. Será que dá pra manicure utilizar esse alicate profissionalmente? Será que dá pra cliente ter um desses e levar na hora do atendimento? Vamos ver? Olha, gente. Esse daqui é o alicate da coleção My Colors. Esse daqui acho que é a cor vermelha. Eu já mandei afiar. Porém, quando mando afiar, ó, sai a corzinha. Tá vendo? Mas, provavelmente, também ficou muito bem afiado. Tá bem fechadinho. Ele tá pontudinho, do jeito que eu gosto. Eu adoro essa pontinha maior pra fazer, principalmente, os cantinhos, né, das unhas. Vou secar aqui. Vamos lá. Gente, esse daqui, ele é bem parecido com o alicate 522, que também é pra uso pessoal. O corte é bem parecido, o design aqui do alicate é tudo bem parecido. Então, dá sim pra trabalhar tranquilo com esse daqui. Ele tem aqui, ó, que eu acho muito legal dos alicates da Mundial. É que eles têm essa pontinha aqui anatômica. Então, eu encaixo sempre o meu alicate bem na palma da minha mão. Então, quando ele não tem essa pontinha que é anatômica, acaba machucando a palma da mão. Então, pra mim, isso é um ponto, assim, muito positivo. É um alicate gostoso de segurar, sabe? Dá firmeza, dá... é tranquilo de usar, é gostoso, sabe? Não machuca. Então, eu consigo fazer os acabamentos perfeitamente, ó. Então, se a cliente tiver um desse daqui ou quiser comprar um desse pra usar, dá pra manicurizar sim, tranquilamente. Gente, eu não vou terminar porque o foco é mostrar pra vocês se o alicate é bom ou não, senão a gente vai ficar muito tempo. Mas esse daqui é muito bom. Então, comparando com o rosinha da Sandy, aliás, não tem comparação. Pra mim, que sou manicura, esse daqui é mil vezes melhor. Acho esse daqui muito levinho, difícil de segurar, sabe? Pra fazer a própria unha, deve ser muito bom. Agora, pra fazer a unha de outra pessoa, esse daqui já é melhor. Também queria lembrar você que aqui no canal nós temos muitos vídeos e lives sobre cutilagem, esmaltação, unhas decoradas. E dá pra você se inspirar e aprender muito sem gastar nada. Então, clica aqui embaixo e já se inscreve no canal. Assim, sempre que eu postar um vídeo novo ou iniciar uma live, o YouTube te avisa e você não perde nada. Agora vamos para o 722. Aqui nessa embalagem tá escrito 778-P, porque é o código do kit, né? Que vem com a espátula e o palito. Mas se você quiser comprar só o alicate, o código do alicate é 722. Conforme descrito na embalagem, ele é de aço inox. E ele pode ser esterilizado tanto em estufa quanto em autoclave. Então, se trata de um alicate de uso profissional. E está dizendo também que já vem afiado. Cadê aqui? Pronto para o uso. Mas a afiação, gente, pra nós manicures, não é boa. Se vocês repararem aqui, ó, tá separadinho. Eu peguei um aqui do meu salão, já esterilizado, tudo certinho, pra vocês compararem, ó. Aqui já foi afiado, olha só a diferença. A pontinha fica bem fina, dá pra ver que tem corte na ponta. Então eu vou usar também esse daqui. E vou mostrar pra vocês a espátula, o palito e o alicate. E o que eu acho sobre ele. Bom, gente, vamos lá para o teste. Esse daqui é um 722, que já tem lá no salão, né? Já foi afiado algumas vezes. E daí também tem a espátula e o palito. A espátula é a melhor que eu já usei na vida, não fico sem. Porém, ela também precisa dar uma afiadinha, porque ela vem bem gordinha na pontinha aqui, ó. Eu vou tirar dessa embalagem aqui pra mostrar pra vocês como que ela vem. Pera aí. Gente, agora estou com as duas espátulas. Essa daqui que é a espátula nova, que não foi afiada. E essa daqui que eu pedi pro meu afiador deixar do jeito que eu gosto. Essa daqui é a espátula nova. Ela vem bem gordinha na ponta. Então, quando você coloca na cutícula pra afastar, ela não afasta praticamente nada. Agora, essa daqui que eu mandei afiar, ó. Tá vendo? Ele afia bem de levinha aqui, ó. Dos dois lados. Então, ela já dá uma afinadinha aqui na ponta. E afasta a cutícula super bem. E o que eu gosto muito dela, é que ela tem uma precisão muito boa. E nas laterais, não acontece de dar aqueles cortezinhos. Porque a lateral é bem anatômica, tá vendo? Bem gordinha. Então, não é afiada. Se vocês forem pedir pro afiador de vocês afiarem, é só falar pra eles que vocês querem pouca coisa, tá vendo? Só dá uma diminuída. Às vezes, dá até pra fazer na própria lima. Porque se afiar demais, pode ser que corte a cutícula da cliente de vocês. Olha só a diferença aqui da nova e da que é minha, que eu afiei. E o palitinho? O palitinho também é a mesma coisa. Ele vem... Deixa eu pegar aqui o palitinho novo da embalagem pra comparar com o meu. Ele vem muito fino. Esse daqui é o novo, ó. Ele vem muito, muito, muito fino. Então, pode ser que machuque e às vezes você não consegue fazer um contorno legal. O palito, ele influencia muito no contorno. Então, com esse palitinho fino, na hora que você vai contornar, acaba machucando, né? E você não consegue deixar a esmotação bonita. O contorno da esmotação bonita. Então, o que eu faço? Eu pego uma lima e eu arrumo as pontinhas do meu, ó. Deixo bem arredondadinhas, tá vendo? A lima, gente, uma dica é procurar na mala de ferramenta do marido de vocês. Foi assim que eu encontrei uma aqui em casa. Na mala de ferramenta do meu marido. Olhem só a diferença. Essa daqui é a minha e essa é a nova. Olha como a ponta vem bem aqui afiadinha e a minha tá bem arredondadinha. Então, na hora de passar aqui na cutícula, essa pontinha arredondadinha, que é a minha, fica bem bonito. É a minha espátula e o meu palito preferido, gente. De todos que eu usei, são os melhores, assim, eu não troco. Então, é só dar uma consertadinha e fica tudo certo. Agora, vamos lá. Eu vou usar a espátula. Produção, dá a mão. Olha, essa daqui é a espátula da Mundial do Kitzin. Vou afastar. E agora, vamos para o teste do alicate 722 da Mundial. Eu sou suspeita, porque é um dos meus preferidos. Eu gosto muito dele e do 777, que eu já vou falar pra vocês também. O alicate 722, gente, também ele é um alicate, assim, que dá bastante firmeza na mão. Ele tem esses risquinhos aqui, né, que serve pro alicate não ficar escorregando. E ele também tem o cabo aqui anatômico, ó. Eu falei pra vocês, ele não machuca a palma da mão. Então, me dá uma firmeza muito boa pra fazer a cutícula da cliente. Então, aqui, ó, vamos lá. Gente, ele é sensacional. Parece que eu tô em casa com esse alicate. Ele é tudo bom. A ponta é boa, o corte é bom. Perfeito, né, gente? Dá pra perceber já a facilidade, né, comparando com os outros alicates. Esse daqui, ó, traz mais firmeza. A gente acaba fazendo o trabalho mais rápido e com mais qualidade. Pra fazer aqui, ó, o acabamentinho também é mais fácil. É um alicate muito bom. Eu nem vou finalizar. Porque eu acho que já deu pra vocês verem. Aqui no meu canal também tem bastante videozinhos usando eles. Então, comparando o 722 com esses outros aqui, não tem comparação. Eu descarto eles e fico com o 722, que é coraçãozinho pra ele. Ele é perfeito, gente. Super indico. Agora vamos para o 777. Também é de aço inox. É profissional e pode ser utilizado em estufas e autoclaves. Parece ser um pouco inferior no design, mas não é. Eu já conheço, eu já me adaptei ao uso desse alicate, então eu sei que no uso não muda nada em comparação ao 722. Somente a estrutura física do alicate mesmo. E ele é mais barato do que o 722. Então, vale a pena comprar esse alicate. Ele tem o mesmo tamanho e o mesmo formato de lâmina e é para uso profissional. Então, vale super a pena. Comparando aqui os dois, gente, ó. Esse daqui é o 722 e esse é o 777. O 777, ele tem essa... Essa... Esse... Como chama aqui? Um pininho aqui. Ó, um pininho. Ele tem um cabo liso. E aqui também é anatômico, que pra mim é um ponto muito positivo, como eu falei pra vocês. Já o 722, ele tem o cabo desenhadinho, não tem o pino, é lisinho. O cabo também é anatômico. Os dois são sensacionais. O que eu percebo, assim, que o 777, que é esse daqui, ele tem a ponta maior. Ele parece ter uma lâmina maior do que o 722. Esses daqui, eles já foram afiados, tá? Eles não estão originais. Mas eu tenho essa sensação. E eu estou usando muito o 777, porque, como eu disse pra vocês, o valor dele, assim, é muito menor do que esses daqui, né? Do que o 722. E vale muito a pena. Um custo-benefício muito bom. E o alicate também é muito bom. Então, eu vou testar ele e mostrar pra vocês agora o que que eu acho dele. Vamos lá, gente. Vamos testar agora o 777. Ele... Ai, gente, eu sou suspeita a falar dele. Ele é maravilhoso. A pegada também é a mesma coisa. Dá uma sustentação muito boa pras mãos. É um alicate, assim, muito profissional. O corte dele fica muito bom. Eu acho que dura bastante. Ele é um alicate muito parecido com o 722. Eu estou super adaptada com ele. Ele... Ele é um alicate mais barato que o 722. Então, aqui no meu salão, eu estou preferindo comprar dele do que o 722. Porque aqui custa, em média, esse alicate, 20 reais. Esse daqui, que é o 777. E o 722 custa, em média, 25, 26, 27 reais. Dependendo do lugar. Então, eu estou optando por comprar esse. Porque é um alicate muito bom. Que tem um custo-benefício muito bom. Ele não perde nada pro 722, na minha opinião. Então, os dois são meus amores. Eu gosto muito dos dois, gente. Esses dois alicates são alicates que eu super indico pra quem é profissional. Pra quem quer começar no ramo de manicure. Pra quem já está no ramo de manicure. Eu acho que são alicates super resistentes. Que duram muito. Que a afiação fica muito boa. E vale muito a pena. E pra finalizar, eu vou mostrar pra vocês um alicate que muitas pessoas me perguntam. Que é o 772, também da Mundial. E qual é a diferença dele? Vou mostrar pra vocês qual é a diferença. Deixa eu pegar aqui. Gente, o alicate 772, ele é igualzinho ao 722. Também é um alicate de aço inox. Ele também pode ser esterilizado em estofa em autoclave. É um alicate totalmente profissional. Porém, ele é maior. Ele tem o cabo longo. Então, pra quem tem a mão grande, né? Pode usar o 772. Olha só a diferença. Ele é muito maior. Então, eu já tive aluna que tinha a mão grande e sentia muita dificuldade com o alicate. Esse alicate que é o 722, que é o tradicional, né? Tinha muita dificuldade. E daí, começou a usar esse daqui, ó. Passou a usar esse, porque esse tem o cabo maior. Só que pra mim, por exemplo, não dá muito certo. Porque eu não consigo achar posição. Impressa a mão, produção. Eu não consigo achar posição, gente. Por quê? Eu tenho que ficar aqui mais perto da lâmina. Então, quando eu seguro muito a parte da lâmina, o alicate fica muito grande sobrando aqui, ó. E se eu seguro o alicate na palma da mão, fica muito longe essa parte aqui da frente. Eu não consigo ter firmeza. Então, pra mim, não dá certo. Mas, pra quem tem uma mão grande, por exemplo, da produção. Segura aqui, produção, esse alicate. Olha só. Pra mão dele, que é gigante, seria o ideal. Tem bastante mulher que tem a mão grande. Então, essa é a diferença. O 772, ele tem o cabo longo. O 722, ele tem o cabo normal. Não é curto, não é pequeno, nem nada. É normal. Então, 722, cabo normal. E 772, cabo longo. Tá bom, gente? É isso. Esse vídeo era pra fazer um comparativo, que muitas pessoas já haviam me pedido. E eu espero que possa ajudar você a tomar a melhor decisão na hora da compra do seu ou dos seus alicatinhos de cutícula. Pra finalizar, eu vou deixar um recadinho aqui sobre o meu curso online, que ainda está na promoção por apenas R$ 89,99. E se você tiver interesse, é só clicar aqui em cima no izinho, ou aqui, ou aqui, ou na descrição do vídeo. Se gostou do vídeo, deixe um like pra mim, compartilha com quem você quiser. E pra assistir mais vídeos, é só se inscrever no canal. Assim, sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube te avisa. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, coraçãozinho!